Eu cheguei aqui Eu estou humilhado, para ser honrado É permissão de Deus Se a porta fechou e o milagre não chegou É permissão de Deus Se a resposta não chegou Tudo é o tempo do Senhor Tudo é permissão de Deus Se até onde eu respiro, adoro e glorifico É permissão de Deus Se eu choro nas lutas, se vai sol ou vai chuva É permissão de Deus Se a vida deu certo Realizou os projetos Foi a permissão de Deus Mas se a resposta foi o não E tristeceu seu coração Foi pela permissão de Deus Sem a permissão de Deus Sem a permissão de Deus O homem nada faz Vivemos, andamos debaixo Da permissão de Deus Sem a permissão de Deus O céu não vai jamais Se a porta fechou E o milagre não chegou É permissão de Deus É permissão de Deus Se a resposta não chegou Tudo é o tempo do Senhor Tudo é permissão de Deus É permissão de Deus Se até onde eu respiro, adoro e glorifico É permissão de Deus Se eu choro nas lutas, se vai sol ou vai chuva É permissão de Deus É permissão de Deus Se a vida deu certo Realizou os projetos Foi a permissão de Deus Mas se a resposta foi o não E tristeceu seu coração Foi pela permissão de Deus Foi pela permissão de Deus Ao céu não vai jamais Sem a permissão de Deus Sem a permissão de Deus O nosso homem nada faz Vivemos, andamos debaixo Da permissão de Deus Sem a permissão de Deus Ao céu não vai jamais Sem a permissão de Deus Ao céu não vai jamais A paz do Senhor, irmãos Sou o cantor e compositor Moisés Almeida Com a graça de Deus, meu primeiro CD ficou pronto E já está à vendas para todo o Brasil Entre em contato pelo telefone que está em seu vídeo Para vendas e para as agendas Lembrando também que o CD está à venda no Mercado Livre Um grande abraço e que Deus abençoe O que é que Deus abençoe